Bom dia a todos, boa tarde, boa noite Essa é a hora que vocês estão vendo esse vídeo Bom, nos meus vídeos vocês sabem que me acompanha no canal de NauTV Porta abraço a todos os inscritos Quem me acompanha no canal sabe que eu não sou daqueles que fica enrolando meia hora, uma hora Pra depois mostrar Pois é o seguinte, é rápido, simples e curto Que vocês estão vendo aí no tema Vamos fazer o adubo utilizando cinzas Temos aqui, não sei se cinza é de madeira ou de carvão Na verdade carvão é madeira, né? Aí mistura com a famosa cama de galinho Que é o... As fezes de galinho Muitos se utilizam Simples Pra não estar nas plantas Ou nos pés de fruta Temos aqui, a gente já misturei Vocês podem misturar mais, ó Já misturei antes do vídeo Deixa eu ver ele não ficar... Longo Coloquei Aqui no pé de... A cerola Aqui, ó Uma coisa simples que você pode fazer no dia a dia Interessando Esteco Galinha Que é a cama de galinha A famosa cama de galinha Com cinzas E madeira ou de carvão Vou colocar mais um pouco aqui nesse pé de pitomba Aí com alguns dias você verá o resultado O bom resultado Vou colocar mais aqui, ó As galinhas hoje estão animadas, hein? É isso aí, pessoal Um vídeo simples Aqui a minha pequena horta Papel de mamão Pé de jaca Pé de pitomba É isso aí, pessoal Se inscreva no canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E usem máscara, hein? Máscara salva O canal é de novo do... TV de... Pernambuco Até o próximo vídeo